Amor, amor, dá o seu cartão, por favor, que eu vou lá me inscrever. Claro, amor. Ah, vai escrever? Vai te escrever no olho da rua. Que isso? A bicha nova e a bicha velha. Que isso, mãe? As duas gerações das bichas. Isso é enxotamento, mãe. Enxotamentão aqui, ó. Você tem que... Não pode ninguém colocar pra fora. Nossa. De casa. Eu vou colocar. Vai embora, mãe. E se eu não colocar eles pra fora, eu vou colocar a minha chubaca. Pelo amor de Deus. Tu quer ver? Tu quer ver? Fica jogando pra trás. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai. Quer mais? Quer mais? É com muito orgulho que eu entrego à minha irmã esse kit. Hum, parabéns, amor. Que alegria. Obrigada, querida. Oi. Eu trouxe o seu prêmio da seguramenta. Já chegou o teu prêmio, mama. Que você vai amar. Tá bom. Fecha o olho. Que emoção. Que emoção. Credo. Mas é uma garrafa plástica. Vem cá, amorzinho. Vem cá, Michael. Presta atenção, amor. Eu tô achando alguma coisa estranha nessa história. Presta atenção. Como é que uma pessoa dá um cruzeiro vendendo perfuminho. Olha que eu não tinha pensado. Ô, ensina-me a viver. Deixa de ser burra, né? Ô, Michael, não liga porque você é invejosa. Eu tô falando não. É invejosa. É invejosa. Rala, sua mandada. Bem, eu quero dizer que eu desejo a todas as inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Com essa música. Oi, amor. Beijinho. 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 Amazou, coelhado. Caralho. Amazou, coelhado. Amazou, coelhado. Amazou, coelhado. Amazou, coelhado. Que foi? Que foi? Tô toda dura aqui. Tô todo meu pescoço, porra. Olha aqui, Michael. Tô falando contigo, apesar de tá olhando pra cá, hein. Olha pra cá, Zé Oshin está... Ai, consegui. Ai, meu Deus. Olha aqui, tô chateada com você. Ah, mãe. Porque eu sempre te dei tudo do bom e do melhor em fartura. Verdade. Em fartura, de chinelada e pescotapa, né, mãe? E você, Sara? Que era aí, era corretora e agora revendedora. E você, dona Graça, que era pedinte, hein? É, mas eu era pedinte porque era hobby, tá? Eu fazia por prazer. Tá. E eu era corretora por quê? Fazia por prazer. Pus criantes, né? Aham, aham. Olha só, gente. Vamos parar com isso? Mãe, pelo amor de Deus, para que esse negócio conta tempo. Mãe, a gente nascemos pra pedir. Não, eu nasci pra pedir. Tu nasceu pra assustar. Ô, mãe, eu tô falando sério. A Sueli já vendeu hoje mais de dez kits de perfumes. Isso é verdade. É ela que vai bater essa meta, gente. Meta-se com a sua vida. Ai, meu Deus. Eu estou ligando pro banco. Eu estou ligando pro banco. Liga. Eu vou falar com a minha gerente. Fala. Querida, eu sou cliente prime. Entendeu? Tá na musiquinha. Tá. É assim mesmo, meu amor. É chato. É grande pra cacete. É grande pra cacete. Pediu agência. Bota aí. Minha agência é muito grande. Gente, muito dígito. Agora minha conta. Pronto. Nome todo. A gerente... Alô? Juliette. Juliette. É a minha gerente, Juliette. Juliette, você poderia fazer uma TED pra mim? Eu não quero DOC. DOC demora 24 horas. Eu quero que você transfira tudo da poupança da Chubaquira para minha conta corrente. Obrigado, passar bem. Mãe, o dinheiro da poupança era pra Chubaquira fazer carteira de motorista. Eu vou fazer carteira de trabalho. O quê? Ela vai trabalhar pra me ajudar com as despesas na casa. Coitada da Chubaquira. O que ela vai fazer pra garantir o futuro? Macumba. Ai, cadê ela? Oi, amada! Foi aqui que pediram perfume. Gente, mas ela fez BRT? Passa tudo em perfume no cartão é débito, tá? Ok? Me manda comprar fonte por e-mail. Qual o seu e-mail, mãe? É graça.com.br. Não tem que ter e-mail. Obrigado, viu? Não falei que eu não entro pra perder. Gente, então não devia ter vindo pra esse mundo, né, mami? Porque nascer é perder. Nossa! A Patrícia é poeta. Então eu vou lá na sede pegar os seus perfumes e o seu prêmio. Já volto. Tá bom, barilhante. Prêmio? 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 Claro. Eu não acredito. É muito prêmio. Tá bom. Meu Deus. Tá fudido. Não sei. Eu não sei. Tá dentando ódio. Paralho! 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 Pelo amor de Deus, gente. Agora que a mulher me entregar o prêmio, não faz nada com ela. Por favor. Gente, vocês não sabem. Essa Mari Lady é uma farsa, essa vaca. É o quê? A menina deu agora no jornal. O quê? Ela usa o nome da imprensa pra roubar todo mundo. Graças a Deus! Gente, eu tenho uma bomba. Vocês não sabem. O quê? Que Mari Lady é uma farsa. Como é que você sabe? Onde tem Geraldo, a gente sabe tudo, né? Isso é verdade. Mãe, só arruma merda mesmo, né? Ah, então mulher só arruma o quê, então? Marraiar. Por favor, né, mãe? Por favor. Entra, Marraiar. Calma! Cadê a mulher que tava aqui? Cadê ela? 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 Gente, calma. Não tem problema que agora vai acabar como tudo acaba no Brasil. Como? Como? Em funk. Ah, tá. Aí sim. Eu tenho uma segunda revelação pra fazer. Qual? Qual? A Mari Lady não é revendedora. Não! Não é! Ela é a Valesca Popozuda. Valesca! 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 Valesca!